E o Remo? O Remo só entra em campo no sábado contra o Volta Redonda, lá em Volta Redonda. Esse jogo vai ser no final da tarde. E ontem, por falar em tarde, ontem à tarde, a atividade dos azulinos teve visita com mensagem especial de inclusão. Vamos conferir. Agora é no Raulino de Oliveira. Depois do 0x0 em Belém, o Remo encara o Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro. Apesar do jogo ser longe de casa, há quem confie na boa presença da torcida azulina. Eu não sei o público certo, se tem muitas pessoas daqui que moram para lá, mas acredito que a torcida vai estar presente. Como eu falei, todos os jogos fora de casa que eu estive presente, foi um público muito bacana. Então, acredito que a torcida vai estar presente lá também. Remo e Volta Redonda possuem os mesmos cinco pontos em três jogos no quadrangular. Só que o Leão fica atrás por causa do saldo de gols. Sábado, será mais um duelo daqueles. E o vencedor, se houver dessa vez, ficará bem próximo do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A gente demonstrou lá contra o São Bernardo, que a nossa equipe tem todas as condições de ir fora de casa e buscar o resultado. Então, a gente vai trabalhar essa semana para, sem dúvidas, a gente buscar o resultado lá, que é o mais importante para nós. Mas se não conseguirmos, também um ponto de suma importância para a reta final do campeonato. E nesse momento decisivo, nada melhor que uma visita bastante especial. Alunos do Centro de Referência e Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes, o CRI, foram até o Baenão e chegaram de surpresa durante o treino. O momento é ideal para que as crianças venham para realizar esse sonho, como você falou, trazer essa força para os jogadores e também realizar um sonho. Como a professora estava falando agora há pouco para você, muitas das crianças estavam emocionadas, o rapazinho ali estava o tempo todo perguntando cadê os jogadores, estão desde cedo esperando a expectativa. É um sonho para eles, eu não sabia a dimensão. Quando um dos alunos me falou que era remis, o sonho era conhecer o clube do Remo. Deu um estalo, eu disse, então vamos lá, bora ver se vai dar certo. E eu não sabia que seria tão grande a emoção deles. A ideia dessa visita foi do Davidson Cauã. Na sexta-feira, ele completa oito anos de idade. Eu queria conhecer um jogador do Remo. Sonho realizado. Quem sabe Davidson não ganha outro presente no sábado. A vitória do Remo. O futebol ganha outra dimensão em momentos como esse. Parabéns aos profissionais do Remo por toda a atenção dada às crianças e pela mensagem passada através desse encontro, dessa tarde tão especial dos azulinos. Eu vou fazer uma reflexão aqui durante a reportagem, observando principalmente a fala do Rodrigo, o atacante do clube do Remo, Rodrigo Alves, que é uma solução que o Remo encontrou no Cascavel, lá do interior do Paraná, um time que disputava a Série D. Mesmo caso do Rafael Castro, zagueiro, que estava no 13 de Campina Grande. Por último, o Bruno Silva, que estava jogando a segunda divisão do campeonato paranaense pelo Paraná. O Paraná que foi campeão. Só para posicionar aqui algumas soluções recentes que o Remo encontrou. Depois disso, fez outras contratações nesse mesmo perfil. Quando antes o Remo rasgou o dinheiro em contratações mal feitas, teve péssimas respostas. No caso, por exemplo, do Rodrigo Alves. É um jogador que chegou discretamente e tem sido extremamente produtivo. Abaixo dele está o Marco Antônio, paraense, que foi campeão brasileiro pelo Botafogo, que estava no Bahia, enfim, que já tem um patamar mais alto. E que chegou, gerando grandes expectativas hoje, é reserva do Rodrigo, que nem é titular. O Rodrigo é a opção imediata e o Marco Antônio está lá como segunda alternativa. Para ver como é que é o futebol. Às vezes o dinheiro atrapalha. Porque quando o sapato apertou, o Remo teve esmero e imaginação para encontrar boas soluções, bem mais baratas.